É chegado o momento muito especial, nosso convidado dessa sexta-feira. Eu não tenho dúvida de que você vai gostar dessa conversa, Marcelo Mendes. O quê? Fala. Oi. Assustou-me. Quem é? Quem é que a gente recebe agora? Olha, vou te falar uma coisa, Rafinha. Ele é praticamente um Oscar humano. O menino de ouro da TV brasileira, Luiz Bati. É o primeiro programa de auditório que eu tô participando da Band. É mesmo? Que plateia bonita. Mas essa plateia tinha que aparecer mais, que só tem gente bonita. Não, não faz isso. Faz isso, pessoal. Não escova os dentes. Mentira. Bati, falando em dentes, olha só. Seu sorriso é um negócio tão contagioso que eu até tirei o aparelho pra essa entrevista. Eu até tirei o aparelho. Não posso aparecer de aparelho com o Bati. Meu, é um negócio... Marcelo Rezende fala que eu tenho 102 dentes. Você tem. Você tem mais dentes que o comum, né? Fala uma coisa. A gente conversou outro dia e você me falou assim, Pô, Rafa, eu descobri que a minha marca é o meu sorriso. Tem isso? Não, na verdade, o sorriso é importante. Quem não gosta de um sorriso, na verdade? Sempre quando você vai iniciar um relacionamento, você percebe pelo rosto da menina, pelo rosto do companheiro de vocês, se o sorriso é legal, se o sorriso não é legal, o sorriso é atrativo, né? Sim. Então, e o brasileiro é sempre muito feliz, mesmo com dificuldade a gente sorrir, então acho que o sorriso é importante sempre. Muito bem. O Nardoni, inclusive, conhecer ela com um sorriso não era uma pessoa tão legal, mas acontece. É verdade. Eu não sabia... Mas às vezes a podridão tá debaixo da gengiva, né? Exatamente. Bati, bandeirantes, você chegando, programa novo. Eu tô super animado. A gente tem milhões de coisas pra falar da tua carreira aqui. Eu quero saber o seguinte, quando que você te pegou o bichinho de televisão? É desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Desde pequenininho eu gostava do equipamento, do eletrodoméstico de televisão, né? Eu tinha, aos oito, nove anos, eu tinha quatro aparelhos de televisão em casa, dentro do quarto. Quatro aparelhos de televisão dentro do quarto. Só pra você? Só pra mim, é. Você era muito rico. Não, não era, era aquela, sabe aquela bugiganga, velha, que ninguém mais na casa queria? Ah, não, deixa aqui no meu quarto. E você ficava com os canais ligados? Ficava monitorando todas as emissoras, via o que rolava, o que dava certo. Então eu sempre fui meio retardado. Ok. Somos dois, então bate. Então bate. Ok. Bateu. Eu quero mostrar um momento teu, ainda criança na televisão, que as pessoas talvez não conheçam, não tenham visto isso. Estavam vivas ainda, não tinham nascido. Algumas delas não tinham nascido e eu quero que você veja junto comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê? Pela cara do pessoal aí do auditório, pela cara do pessoal aí de casa, eles querem que vocês toquem mais uma, pode ser? Parabéns pelo programa de vocês. Obrigado. Sandy e Júnior, mais uma! 1997, na Rede Manchete de televisão. 1997, era você com a Sandy e o Júnior. Não, na verdade eu apresentava e nesse programa, excepcionalmente, a gente tava recebendo a Sandy e o Júnior. E você já era o Silvio Santinho. Você não era meio, vai lá galera, uou! Foi até engraçado porque a única pergunta que eu fiz pra Sandy, eu sou ironizado até hoje, porque o Marcelo mostrou isso no ar há um tempo, eu pergunto pra ela assim, você gosta de camarão? É a pergunta que eu fiz. Mas por quê? É, se eu soubesse eu não teria feito, né? Bate, pergunta idiota, é uma pergunta pra você, você gosta de camarão? É, pois é, eu tô... Como é que é o negócio? Você entendeu? Imagina começar a entrevista, ô Sandy e o Júnior Camarão! Mas por que isso? Você vê muita televisão, Bate? Se eu vejo tudo, tudo que você possa imaginar, até os programas religiosos eu assisto. Até essa coisa que a gente faz aqui? Claro, olha quem tá aqui. Ah, entendeu? Você entendeu por que que eu assisto meus programas? Olha quem tá aqui. Claro, é claro. Fala uma coisa, você veio de uma experiência muito legal na Record, você teve lá fazendo o programa do Marcelo Rezende, mas você teve uma passagem anterior, que eu quero mostrar o videozinho aqui, você me comente, você fez o Fantasia. Sabia que você ia tocar no Fantasia. É claro, é claro, cercado de delícias. O Fantasia foi uma experiência muito importante na minha carreira e duradoura. Na nossa também. Durou um dia. Na nossa carreira também foi ótimo assistir esse programa. Não, mas a minha foi duradoura. Silvio Santos me deixou um dia. Mas como assim? Nossa, pergunta pra ele. Mas por que você fez errado? Você perguntou se alguém gostava de camarão? Não, olha, saiu... O que você fez? E não tinha camarão também entre as meninas. Mas eu apresentei, a Folha de São Paulo fez uma bela crítica elogiando minha apresentação. Olha, tá despontando um talento. Eu era novo. No Fantasia. No Fantasia. Quer dizer que a Folha de São Paulo assistiu? Achou que era um talento. Não sei se o crítico foi demitido. O cara falou. Aí eu falei, pô... Arrebentei, né? Que coisa. Primeiro programa aqui no SBT. Já fui elogiado pela Folha. Nossa, vão me dar aumento de salário. Aí eu tô indo terça-feira pro SBT pra fazer o Fantasia. Toca o telefone. Oi. Oi, não precisa vir não. Que você não tá mais no programa. Bate, o que aconteceu? Até hoje eu quero saber. Mas o que importa é o seguinte. Aí me mandaram pra Europa. Fiquei dois meses gravando a volta do SBT Repórter. Com tudo pago. 100 dólares por dia pra gastar com comida. O que você comprava? Deixa eu tentar adivinhar. Camarão. Enfilei, é o que eu falei. Mas eu quero mostrar você no Fantasia. Ela era só bacalhau. Bacalhau. Vamos ver aqui o bate no Fantasia. 031-31-880-33-300. Daqui a pouco você pode ganhar até 10 mil reais em dinheiro aqui do Fantasia. A palavra-chave é Fantasia. que continua, vem aí, Ellen Gazzaroli. Mexa a cadeira e bota na beira da sala. Ninguém entendiu. Que saudade que eu tenho dessa época, quer dizer, desse dia. Que desgrado. O Bate, me fala uma coisa. Você tá vindo agora pra Bandeirantes e existe uma pressão que talvez não seja da emissora, mas você de estar se sentindo num projeto novo. É verdade. Você tá tranquilo? Você tá de boa? Olha, essa semana foi difícil pra mim porque a gente chegou de Los Angeles. Fomos gravar a reportagem. A gente chegou no domingo. E tem um fuso horário, menos quatro horas. Então o fuso horário já te atrapalha um pouco. Quando aqui são quatro da manhã, ainda é meia-noite lá. Então eu fiquei perdido um pouco com o fuso horário, mas depois eu comecei a perceber que eu não conseguia dormir pela ansiedade. Porque agora começou a cair em cima de mim o peso. Poxa, a Bande montou uma equipe gigantesca pra esse programa. Tá na tela, vai estrear a semana que vem. Que estreia a segunda agora, às três e meia da tarde. E assim, o que é muito legal, que eu sou imensamente grato à Bande. Todo mundo pergunta, pô, mas você tava na Record, você ganhava da Globo, você tava super bem. Por que você saiu? Porque é uma oportunidade única, você sabe disso. Você entende de TV melhor do que eu. Hoje, geralmente, as emissoras vão se moldando em formatos. Então, vamos montar aqui o Agora é Tarde, vamos escolher um apresentador pro programa, vamos montar um outro programa, vamos escolher um apresentador pro programa. A última coisa que tem sido escolhida é o apresentador. Primeiro, monta equipe, escolhe o diretor, prepara cenário. Vê qual é o tipo de conteúdo que tem a ver por horário. E vão atrás do apresentador, do banco de elenco, ou então do mercado. Só que a Band me deu essa honra, essa oportunidade de, vamos trazer o Bate, e aí? Vamos criar um programa que seja para o Bate, moldado no que o Bate deseja fazer na televisão. São oportunidades muito. Não existe mais na televisão isso. Então, por isso que eu sou muito grato. A Bande, a Denise, ao nosso Diego, diretor de conteúdo, Almeira, a toda direção da Bandeirantes, pela oportunidade. Porque, de verdade, parece demagogia, mas não é. Toda a minha equipe, toda a equipe que a Band montou, está muito satisfeita. A gente está desde o estagiário até o diretor do programa. Foi uma equipe escolhida com muito carinho para fazer esse programa para vocês. Que legal. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha, então, num pedacinho do trabalho que você já fez. Claro, tem aí, nem eu vi ainda. Está na tela, segunda-feira. Já tem um pedacinho aqui. Olha comigo, então. Vamos ver. Eu nunca curei ninguém. O que cura é Deus. Imagens proibidas. Um assunto velado. Aqui está o quarto onde se hospedou, pela última vez, o Whitney Houston. Essas são as últimas imagens de Whitney Houston ainda viva. Quem teria interesse em tirar a vida de uma das maiores divas dos anos 80 de todo o mundo? Oi. Obrigado, muito obrigado. Conta, Bates. São duas coisas diferentes que a gente mostrou aí. É, e me deixa arrepiado até agora. Inclusive, eu fiquei doente depois dessa matéria do João de Deus. Três dias depois da gravação, porque João de Deus, para quem não conhece, é um médium muito famoso que fica no interior de Goiás. Teve a visita, inclusive, da Oprah Winfrey. Algumas pessoas dizem que o Lula, o ex-presidente, atribui a cura do câncer ao João de Deus, assim como outras pessoas. Mas eu vi tanto relato de gente que perdeu a esperança e a confiança na medicina tradicional que vai procurar esse tipo de tratamento espiritual. Então, eu acabo absorvendo. Eu tenho esse problema quando eu faço reportagem de rua. Eu absorvo muito o sofrimento das pessoas, como foi na tragédia do avião da TAM. Perdi 13 quilos depois disso. Fiquei traumatizado ouvindo os relatos de quem inspirava os parentes. Estava do lado do aeroporto quando isso aconteceu. Você se envolver diretamente nisso, não tem como se não absorver. É muito difícil. No estúdio, eu consigo segurar a onda. Agora, de perto, é difícil. Então, o João de Deus aconteceu algo inédito que ele, no meio da matéria, eu estava longe, distante, como todos ficam. Há um praxe, há um procedimento normal. E ele falou assim, você vem pra cá. E me deixou do lado ali, enquanto ele fazia aquele corte. Ele me deixou a 30 centímetros do corte. Ele não usa luva, anel no dedo, faz aquele corte com bisturi. E ele falou, hoje, quem está operando é você. A sua energia que está me ajudando a curar essa pessoa. São pessoas com cânceres gravíssimos. São pessoas com dores terríveis nas costas. E ele faz esse corte, depois pega uma agulha de costura. Você viu tudo isso? Tudo isso. Dá duas costuras, a pessoa vai aberta pra casa. E só com a água, depois que ele receita, a pessoa se descurada. O seu programa, ele vai ter esse tipo de história. Eu te falo o seguinte, eu fiz a liga durante, sei lá, 3, 4 anos quase. Aliás, eu adorava. É inevitável que a gente leve isso pra nossa vida. Você já fazia um pouco disso lá. Fazia muito disso, aliás, no Marcelo Rezende. E vem pra Bandeirantes também um pouco com essas pitadas. Você não se preocupa contigo? Eu me preocupo, mas é a carreira que eu escolhi, não é? E a gente mostra o que os telespectadores querem ver. Nesse final, depois do João de Deus, vocês viram. Eu vou entrar no quarto onde foi encontrado o corpo da Whitney Houston. Foi a primeira equipe a entrar mesmo no quarto de hotel. Eu cheguei até a banheira também, é uma imagem de arrepiar. Porque você imagina, meu, aqui onde eu tô, foi o último suspiro dessa mulher que fez tanto sucesso. Então, você precisa passar por isso. Não tem jeito. É um dos riscos da profissão. Você se abalar psicologicamente, mas eu tento me controlar. Fazendo esporte, pensando em outras coisas. Comendo camarão. Comendo camarão. A pessoa relaxa, faz muito bem pra gente. Você teve uma experiência muito legal com a Record, com o Marcelo Rezende. Foi um padrinho pra ti. Ele é um cara, aliás, que eu conheci, é um cara genial. Um gentleman, assim. Um cara muito legal. Foi ele que te botou o apelido de menino de ouro. Foi. Dos figurões da televisão, eu tenho dois padrinhos. Que é, primeiro, o Silvio Santos. No SBT, quando eu perdi meu pai, o Silvio apareceu num momento muito importante da minha vida. Meu pai, antes de morrer, falou... Nem sabia que ia morrer. Falou assim, ah, eu queria muito que você trabalhasse no SBT. Na missa de sétimo dia, eu recebi a ligação pra ser contratado pelo SBT. Foi algo muito que me explicava. Mas não foi a experiência que você contou agora, é outro momento, é isso? Foi outro momento, é. E depois, o Marcelo Rezende na Record, que até hoje, nos falamos todos os dias, é como se fosse um pai pra mim. Aqui tem a foto do Bate com o patrão, ok? E aqui a foto dele com o Marcelo Rezende. Que é um cara que gostava, que gosta muito do Bate, e você pode até notar aqui pela expressão como ele tá feliz. Não, é que ele sempre sai com essa cara nas fotos. Ah, Bate, você vai embora da emissora? Eu tô adorando isso, Bate. Olha que bobagem. Isso foi bem no início, olha como é maldoso. Intriga. Gosto de uma fofoca. Foi uma despedida emocionante. Eu tô precisando de um fofoqueiro pro meu programa, você não quer ir? Fazer um bico? Faz um bico. Rafinha Lobo? Ah, e o Rodrigo, faz um bico. Rafinha Rubens. Rafinha Elson Rubens. Não, tem que ser Orca, tem que ser um nome diferente. Não dá, Lobo já tem... O teu bye-bye ali com o Marcelo Rezende foi um momento emocionante. Eu quero mostrar aqui. Foi, foi. Depois a gente fala desse cara aqui. Verdade. Que todo mundo conhece e que é muito importante pra ti. Vamos ver aqui. Tá chorando por quê? Olha, eu vou te falar. Eu, apesar de ser jovem, já... Desde os 11 anos... Nessa área, né, Marcelo? Aí já passei por Manchete, por Globo. E quando a gente encontra amigo de verdade, pessoa que gosta de você de verdade, eu acho que a gente precisa levar pra vida inteira. Então, pode ser... Pode ser bom, mas você sabe que eu sou chorão. Então, eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade. Sim. É, eu fico emocionado até quando eu vejo de novo, ó. Legal. Cara, importante pra ti, cara. Por quê? Essa é a grande realidade. Eu falava hoje sobre isso. Inclusive, você, sabe bem, já deve ter até sentido na pele. Na televisão, quando chega a gente nova, infelizmente, tem mais velhos, não todos, graças a Deus, uma minoria, 1% dessas pessoas, tem medo que o seu talento, que o seu trabalho possa, de alguma maneira, prejudicá-lo. Você possa tirar o lugar dessa pessoa. Então, o Marcelo viu nesse menino, que ele chamava de menino de ouro, uma possibilidade de se tornar um bom apresentador. Se ele tivesse vaidade, se ele tivesse algum receio, se ele não confiasse no próprio talento, ele nunca teria aberto as portas do programa dele pra mim. Então, na maior generosidade, sem querer absolutamente nada em troca, ele me deu todo esse carinho, toda essa generosidade, que um dia alguém fez isso por ele, não é? Então, é por isso que eu sou eternamente grato a todo esse carinho que ele me proporcionou durante a Record. E foi um grande incentivador de ouvir pra Bandeirantes também. Você sabe que esse teu exemplo de gratidão é muito, às vezes, único. Na televisão, você sabe muito bem o trabalho de televisão, a televisão, às vezes, pode ser um veículo muito terrível. Traiçoeiro, é. Traiçoeiro. E, às vezes, meio de confesso, abro, difícil até de estabelecer relações de vínculo, de amizade longa. Você sabe muito bem. É verdade. Por isso que parece bobagem, mas quando você encontra na televisão uma pessoa verdadeira, uma pessoa que tá ali te mostrando o certo, te mostrando o caminho certo, te mostrando o caminho errado, você tem que valorizar mesmo. Porque, infelizmente, isso é triste, né? No nosso meio, é complicado. Você, Bate, já tomou algum caminho errado na tua vida? Algo que você se arrepende? Olha, graças a Deus, eu sempre fui cercado de gente do bem. E eu venho de uma família, de uma família de gente muito honesta. Então, meu pai, a primeira coisa que me ensinou foi a honestidade. Então, ele disse, se você tiver honestidade, meu filho, você vai chegar onde você quiser. Eu acho que esse é o grande segredo. Primeira coisa, fazer o que gosta. Se você faz o que gosta, faz com o coração e é honesto, com certeza o seu caminho vai ser duradouro. Como é que tá a tua família nesse momento? Sabendo esse momento de mudança, sabendo que o filho tá ansioso, é um momento de crescimento, mas, ao mesmo tempo, de teste também. A minha mãe não queria que eu fosse apresentador de TV. Ela queria que eu fosse piloto de avião, que era o meu outro desejo. Até hoje, eu sou apaixonado por aviação, né? Mas por quê? Porque é muito mais fácil de morrer, provavelmente. Ou não, né? Ou não. Então, as matérias que você fazia, eu quero ver. Então, mas... E o meu pai era um grande incentivador. O meu pai ia comigo, largava o trabalho dele pra me levar nas emissoras de televisão, pra eu bater na porta, fazer contato, essas coisas. Mas a minha mãe tá feliz da vida, porque ela sabe que eu tô fazendo com o coração. Então, o espaço que o Silvio Santos e o Marcelo Rezende abriram pra mim na televisão foi importante pra conhecerem mais do bate, não só jornalista, mas como pessoa. Então, geralmente, as donas de casa, as pessoas que me abordam na rua, vem falar, sabendo do jeito, poxa, eu vou falar da carreira dele, que ele ama muito televisão, que é a paixão dele. E o brasileiro que, quando sabe que o que você tá fazendo é com verdade e amor, o brasileiro te acompanha onde for. Você... Obrigado. Teu pai é vivo? Não, falecido. Teu pai é vivo? Falecido. Você, quando tá nessa experiência, você pensa nele? Ah, demais. Demais e me arrependo... Quer dizer, me arrependo de não ter alertado mais, porque ele era médico, morreu de infarto, mas era um médico que fumava, que não fazia exercício físico, era sedentário, tava acima do peso, e eu brigava com ele sempre. Ele abria um maço de cigarro, era uma guerra dentro de casa. Eu jogava pela varanda de casa, sempre alertava, gosto de fazer propaganda contra cigarro, sempre, porque eu acho que não leva a lugar nenhum. Mas, infelizmente, o cigarro e a falta de inteligência do meu pai em fumar me tiraram ele daqui, mas eu tenho certeza que de onde ele tá, onde ele estiver, ele tá vendo, e é um anjo a mais que eu ganhei, eu tenho certeza. Segunda-feira, você acha que ele vai estar contigo aí? Não, já tá aqui hoje, eu tenho certeza absoluta. Já tá acompanhando desde já. Olha só, sei que a gente falou do Marcelo Rezende, mas você tem um cara aqui que, olha, eu tenho alguns padrinhos, essa casa que você tá chegando agora, deixa eu te falar, deixa eu abrir o tapete pra você, é uma casa sensacional. Você tem sim colegas, eu não tenho porquê puxar o saco, você tem colegas muito legais. E um deles, com quem você falou recentemente, é um cara que abriu um sorriso gigantesco quando eu vim pra cá e voltei pra cá, que é o da Atena. E eu quero mostrar um pedaço do da Atena, que é um paizão, assim. Talvez o meu Marcelo Rezende aqui na Bandeira. Claro, sem dúvida nenhuma. Vamos dar uma olhadinha aqui. Atena, eu quero te agradecer, você foi a primeira pessoa que me recebeu de braços abertos. O que é isso? Aqui na Band, passou, me deu um abraço, então eu tô me sentindo em casa. Vamos fazer uma boa dobradinha. Boa, olha. Olha. Esse é a fera. Milton Neves, da Atena, né? Pô, a turma aqui é muito legal. Mas o da Atena em especial, primeiro surgiram boatos que o da Atena não tinha gostado, que eu vim pra banda, isso daí é tudo bobagem. É claro que a minha saída da Record foi polêmica, então tinham que ficar criando notícia. Eu entendo isso, faço parte do jornalismo, eu sei como é que isso funciona. Mas o da Atena, ele é uma das pessoas mais capacitadas pra televisão ao vivo hoje no Brasil. O da Atena, ele tem um poder, ele é na verdade um grande maestro de uma equipe de jornalismo. Ele consegue prender sua atenção por horas, a experiência de vida dele faz com que ele inclusive preveja o que vai acontecer, algo muito inacreditável. Eu só tenho a agradecer de tê-lo como colega. E de dobradinha, vem depois do Tá Na Pela, né? Pra gente fechar esse bloco, pra gente fechar esse bloco da nossa conversa que tá muito legal, fazer uma pergunta extremamente teórica. Como é que o Bate se vê daqui a, sei lá, 10, 15 anos fazendo isso que tá fazendo? Fazendo isso que eu faço hoje, sem dúvida nenhuma. Eu espero que... Eu completo agora, esse domingo, 20 anos de carreira. Uá, 20 anos? 20 anos de carreira. Você começou com menos 4. Isso daí é bondade sua, que você é meu amigo. Quantos anos você tem, cara? Tô com 30. Tá com 30 anos? Comecei com 10 anos, é. Caramba, velho. 10 anos. Muito bem. Então eu espero que, com a permissão de vocês, do pessoal de casa, eu continue aqui até hoje, porque são vocês que nos fazem. Sem vocês, a gente não é absolutamente nada, né? Mas sim, se não tirarem, fala comigo, eu te trago de volta. Então tá fechado. Eu sou um cara que ressuscita pessoas. Seguinte, no intervalo comercial, rapidinho, eu volto com o bate, a gente vai saber o negócio do menino de ouro. Nós temos uma reportagem investigativa que mostra a verdade por trás disso, e a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Fica de ouro. A gente já volta. Não sai daí. Presta atenção. Sai daí, tá legal? A gente já volta.